Música É inquestionável que a raça humana deixou uma marca neste planeta. O que fizemos em apenas 100 anos foi algo extraordinário. No entanto, nosso desenvolvimento ainda se encontra em um estágio inicial. E se não nos destruirmos por algum motivo, o que espera-nos no futuro é incrível. Veja agora. O que está prestes a acontecer nos próximos séculos. Vamos começar ainda em 2018. Ano que mal começou e já está voando. Além de voar promete várias novidades. Não poderíamos deixar de falar da tão esperada Copa do Mundo. O que ocorrerá este ano na Rússia em sua vigésima primeira edição. Este ano também é o ano de irmos até as urnas para escolher nossos representantes para cargos políticos. Talvez esta eleição seja uma das mais imprevisíveis desde a redemocratização. Porque até mesmo os grandes partidos não possuem candidatos claramente definidos. Além disso, o dinheiro para campanhas políticas diminuíram. Porque empresas não podem mais fazer doações. Saindo um pouco do Brasil, mas ainda em 2018, no segundo ano do governo americano, as coisas entre Coreia do Norte e Estados Unidos, prometem esquentar. Em 2019, um telescópio de origem americana será enviado para o espaço. E terá uma sensibilidade 100 vezes maior do que outros telescópios. O acelerador de partículas europeus será o maior acelerador de prótons do mundo. Espera-se que possa proporcionar grande progresso no estudo das partículas liberadas durante a colisão. Tal estudo poderá impactar em muitos setores da nossa vida moderna. Em 2020 o edifício mais alto do mundo estará finalizado. Ele está localizado na Arábia Saudita. E será o primeiro prédio a conseguir a marca de 1 quilômetro de altura. Em 2022, uma empresa norte-americana pretende realizar sua primeira missão para Marte. Criando a expectativa de que em 2024 já possamos enviar humanas para o planeta vermelho. A China também não fica atrás. E em 2022 estabelecerá uma estação espacial de terceira geração. Em 2026 a construção da Igreja Sagrada Família na Espanha finalmente culminará em seu final. A sua construção começou em 1882. Em algum momento desta década, os Estados Unidos estabelecerão sua primeira base lunar. Em 2028, a cidade de Veneza talvez terá de ser desabitada. Isso não significa que o local ficará embaixo d'água. Porém ficará quase que impossível viver sobre ela. Em 2030, a China vai se transformar no país mais importante no mundo. A temperatura aumentará a 2 graus. E o nível dos oceanos aumentarão entre 6 e 11 centímetros. Como resultado do aquecimento global. Causando alterações climáticas drásticas. Provocando entre outras coisas o desaparecimento de mamíferos e pássaros em uma velocidade nunca vista. A água se tornará um foco de conflito. Devido ao aumento da demanda. Especialmente em países como a China, Índia, Irã e Paquistão. A expectativa de vida aumentará para 72 anos. Nesta década será realizada a missão espacial mais ambiciosa de todos os tempos. Consiste em lançar uma frota de micro-naves no espaço capazes de alcançar a constelação de Centauron. A viagem também incluirá um sobrevoo próximo a esse planeta. Por fim, saberemos se existe vida inteligente. Ou se é habitável para se tornar nosso novo lar. Em 2040, os carros que funcionam com gasolina e diesel já não existirão. A maioria dos carros serão conduzidos automaticamente por ruas e rodovias. Nós comeremos carne artificial criada em fábricas. Uma vez que não haverá espaço suficiente para criar os animais que precisamos. Lembrando que as emissões de gás metano, poderiam causar danos ambientais insustentáveis. Nossos celulares terão desaparecido. E serão substituídos por uma série de dispositivos ao redor de nosso corpo. Como lentes de contato inteligente. Que farão o mundo que conhecemos ser completamente diferente. Será possível que ao ver um estranho na rua. Vamos saber instantaneamente o nome e outras características pessoais. Nessa década, qualquer pensamento de discriminação, será inaceitável. Em 2050, haverá avanços significativos na robótica e na inteligência artificial. Isso provocará uma batalha entre poderes para ver quem tem a inteligência artificial mais avançada. Já que a inteligência artificial ocupará absolutamente todos os aspectos da vida do ser humano. Os avanços em nanotecnologia nos permitirá conectar nossos cérebros aos computadores. Talvez isso seja muito útil para doentes terminais. Ou pessoas muito idosas. As cidades serão enormes. E cada edifício praticamente funcionará como uma mini cidade. Com a capacidade de cultivo em torno deles. As energias renováveis ocuparão por completo nosso planeta. O turismo espacial será uma realidade. As viagens interplanetárias não serão tão acessíveis. Fazendo com que somente os mais ricos tenham a possibilidade de viajar. Em 2060, teremos uma população mais racialmente diversificada. A reprodução humana criará aspectos físicos que jamais foram vistos. As religiões enfrentarão uma grave crise. Que aumentará drasticamente com o passar do tempo. Em 2070, teremos que enfrentar a questão de saber se os robôs serão nossos escravos ou nossos mestres. Os computadores serão tão bons para resolver problemas contra os humanos. Desta forma podem superar a raça humana e tornar-se perigosos. Em 2100, os seres humanos criarão tecnologias para controlar o clima de nosso planeta. Se não o fizer, é provável que a nossa civilização seja reduzida rapidamente. Seremos capazes de se misturar com as máquinas ao longo do tempo. Nós perceberemos que a vida sintética é muito mais viável do que a vida orgânica. Haverá museus onde serão exibidos quase todos os aspectos da natureza. Uma vez que grande parte do ambiente natural do mundo será destruído. E se conseguimos salvar algumas espécies de animais, estes viverão em locais de conservação. Existirá um único governo. Uma única moeda. E talvez apenas três idiomas em todo o planeta. Inglês, mandarim e espanhol. Para o ano 3000, se a raça humana conseguir sobreviver até lá. Teremos desenvolvido cidades ecológicas que utilizam a energia do sol. Além disso, o ser humano terá se desenvolvido tanto física quanto psicologicamente. A expectativa de vida será muito maior do que a atual. Corrigiremos deficiências ou condições de bebês ainda dentro da barriga da mãe. A medicina avançará de uma maneira inacreditável em todos os aspectos. Nossa geração de agora, será vista por essa geração como primitiva. Para o ano 5000, as pessoas esgotarão todos os recursos do planeta Terra. Desta forma seremos obrigados a procurar novos locais no universo para garantir a nossa sobrevivência. Assim começaremos um novo ciclo evolutivo da raça humana. No ano 1000, no caso de não estarmos extintos, os humanos terão conseguido conquistar vários planetas em diferentes lugares do universo. Tal civilização será capaz de capturar uma estrela para coletar sua energia. Os avanços produzidos pela genética e informática, fará com que o ser humano pare de ser humano. E evolua para algo completamente diferente daquilo que conhecemos. Nossa consciência poderá ser transmitida para diferentes corpos sintéticos, tornando-nos imortais. Se não encontrarmos com outra civilização mais avançada que nos conquiste, continuaremos expandindo nosso reino por todo o universo. Encontraremos civilizações com um nível de consciência maior do que o nosso. E aprenderemos os grandes segredos do universo. Legenda Adriana Zanotto